Estamos em direção agora a Palmas Olha o bigodão mexicano aí Devagar, você vê Palmas para adelante Sim Palmas para adelante De Camachalgo Ya sabe de onde você está? Estamos em Avenida de las Palmas Agora vamos continuar por baixo do viaduto Sim, senhor Vamos ver a indicação para Polanco Presidente Mazarik Presidente Mazarik Ele subiu o puente, não? Não, não, vamos subir Pode subir o puente ou não Vamos subir o puente, é uma boa ideia E aí nos saca direito ao presidente Mazarik Sim O puente na calçada Eu vou subir o puente ou não Eu vou subir o puente ou não Tchau.